E deu a louca na Xiaomi, e eles resolveram lançar o mesmo aparelho de novo. Deram uma ajeitadinha no módulo de câmeras, tiraram o sensor de profundidade, mudaram o nome do produto e fizeram um novo modelo no mercado de smartphones. Será que isso realmente é um problema? O Redmi Note 12S chegou com um preço mais baixo que o 11S, e a tendência é que fique assim mais barato pra sempre. Será que vale a pena comprar ele? É o que a gente vai descobrir agora. A gente tem aqui então um celular chamado daqueles custo-benefício, então pode apostar que ele é inteiramente feito em plástico. A moldura tem uma textura diferenciada do resto do aparelho, mas não é de alumínio, é só um plástico texturizado mesmo. As bordas mais quadradinhas dele deixam o aparelho com uma sensação muito boa de manusear, mas isso só vai ser importante realmente se você usar ele sem capinha, o que eu acredito que pouca gente vai fazer. Na caixa vem uma capinha incluso, diga-se passagem, e é daquelas de silicone que a gente está acostumado a ver em todos os outros celulares da Xiaomi. Na lateral direita do aparelho, que vocês estão vendo aí, a gente tem os dois botões de volume e o botão de liga e desliga, que também é o leitor de impressões digitais. Já na lateral esquerda a gente tem os três slots, dois pra chip e um pra cartão de memória. Na parte de cima a gente tem uma entrada P3 pros fones de ouvido e microfones. Aqui também tem um alto-falante e um emissor infravermelho, exatamente. Já na parte de baixo do celular a gente tem um outro alto-falante, formando assim um som estéreo. E aqui também é onde fica a entrada USB-C e tem mais um microfone. No Redmi Note 12S, a Xiaomi optou por seguir aquele pensamento de não se mexe no time que está ganhando. Ele sim tem uma boa construção externa, mas nada que a gente já não tenha visto em outros aparelhos da linha Redmi. O Note 12S foi lançado aqui no Brasil com três modelos diferentes, exatamente. O mais barato deles tem 6GB de RAM com 64GB de armazenamento interno. Eu jamais recomendaria você a comprar um celular com apenas 64GB em 2023. Basta instalar alguns aplicativos e já não sobra mais espaço pra nada. Vai faltar espaço pra foto, pra música, qualquer coisa. Sabe, esse é aquele negócio. Você economiza um pouco, mas paga caro se incomodando pra sempre depois. O 12S funciona muito melhor na versão aqui com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. O processador é exatamente o mesmo do Redmi Note 11S. É o MediaTek Helio G96. Ele é um processador intermediário de 2021. E será que ele ainda aguenta nos aplicativos pesados de hoje em dia? No CPU Throttling, que é onde o celular é submetido a um estresse prolongado, o 12S teve uma pontuação bem decepcionante, marcando 143 mil pontos. Esse processador tem o potencial pra ter muito mais. Entretanto, parece que a Xiaomi programou ele pra ficar numa frequência mais baixinha e economizar bateria. Eu digo isso porque o celular mal esquentou. E nesse teste é onde os celulares costumam fritar. Mas chega de aplicativos de benchmark, a gente só quer testar, na verdade, o real potencial dos aparelhos nos jogos. Lá no nosso canal Roda Livros, a gente testou o 12S em vários títulos. Dentre eles, Asphalt 9, que é um jogo de corrida mais queridinho assim no Android. Aqui o 12S mandou bem. Com os gráficos no mínimo, ele manteve 30 frames por segundo e uma boa estabilidade. Um resultado coerente com os resultados nessa faixa de preço. Já no calvo da T-Mobile, é a mesma história. Os gráficos no mínimo, ele manteve uma média de 40 frames por segundo, com uma boa estabilidade. Esse é o exato mesmo desempenho do seu antecessor Note 11S. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de jogar no celular, outras pessoas que talvez nem ligam pra isso. E por esse motivo que a gente tem o canal Roda Livros. Então, se você curte jogos no celular e descobrir qual é o melhor smartphone que tem o melhor desempenho em games, a gente testa muitos celulares lá no canal Roda Livros. Eu vou deixar um link aí na descrição pra você ver, inclusive, o vídeo completo do 12S. O Note 12S tem um display AMOLED de 6.43 polegados com resolução Full HD e uma taxa de atualização de 90 Hz. Ele consegue atingir o brilho máximo de 1000 nits, o que é suficiente pra você usar ele no sol, sem problemas. A Xiaomi não menciona em lugar algum se essa tela aqui tem aquela proteção Corning Gorilla Glass. Mas eu acredito que sim, já que o 11S tem... e essa aqui é exatamente a mesma tela. Eu sempre gostei das telas que a Xiaomi coloca nos seus smartphones mais acessíveis. Mesmo sendo um dos modelos mais em conta do mercado, a gente tem aqui sim um painel AMOLED, que é aqueles que é a tecnologia da tela onde os pixels apagam e trocam de cor individualmente. Mas olha só, aqui tem uma parte curiosa. A tela do 12 normal é melhor que o 12S. É sim, isso mesmo. O 12 normal tem uma tela de 120 Hz, enquanto o 12S tem apenas 90. A do 12 ainda consegue ser mais brilhante também. Ela tem 1200 nits contra 1000 nits do 12S. Não é uma diferença gritante, mas poxa, a linha S não era pra ser um pouquinho melhor que a Redmi convencional? Sabe, eu até entendo se colocasse as mesmas telas nos dois aparelhos, mas por que uma inferior? Não faz sentido algum. Na bateria, o 12S tem 5000 mAh de capacidade. É um padrão que a gente encontra em quase todos os celulares hoje em dia. Mas é claro que esse número por si só não quer dizer muita coisa. Pra descobrir a real autonomia dos aparelhos, a gente testa eles em 7 diferentes etapas. Rolagem no Instagram, navegação na internet, reprodução de vídeos no YouTube, filmagem com a câmera principal e muito mais. Esse teste aqui tem como objetivo de simular o que você faria em um uso extremo diariamente. Então ele tem uma duração de 7 horas e 45 minutos. O 12S sim conseguiu completar o teste ficando com 13% de cargas restantes. E esse resultado aqui é muito bom. É igualzinho o 12 convencional e um pouco pior que o 11S. Outro aspecto importante da bateria é o tempo de carregamento. Então a gente testa o carregador que vem na caixa. E no caso da Xiaomi, ela manda um carregador de 33 watts pro 12S. E ele consegue empurrar a bateria de 0 a 100 em 1 hora e 12 minutos. Por ele ter o mesmo carregador, processador e capacidade do 11S, eu achei que eles iam demorar exatamente o mesmo tempo pra carregar. Mas parece que a Xiaomi deu uma regulada no software, deixando o carregamento mais lento com o objetivo de preservar a vida útil da bateria. Mesmo assim, você pode ficar tranquilo que a bateria do 12S vai durar o dia todo. Em poucos minutos na tomada também já vão ser suficientes pra você encher boa parte da carga. Nas câmeras, o 12S tem um conjunto de 3 sensores na traseira. O principal tem 108 megapixels. E é essa câmera que você deve utilizar pra tirar todas as suas fotos. Eu não usaria a ultra-wide de 8 megapixels, nem a macro de 2, já que os sensores são básicos demais. Eles colocam essas lentes extra aqui, mas é pela estética mesmo, já que ninguém compraria um smartphone em lançamento só com uma câmera em 2023. Já nas selfies, a gente tem uma câmera de 16 megapixels, que fica nesse pontinho aqui embaixo do alto-falante superior. Com esse sensor principal, você vai conseguir pegar bastante detalhes nas fotos, principalmente em ambientes abertos, com bastante iluminação natural. Em cenários noturnos, com pouca luz, a qualidade cai bastante, mas isso gera de se esperar em um smartphone nessa faixa de preços. No geral, as fotos da câmera principal não são ruins, mas eu esperava ver uma melhora deles em relação ao 11S. Eu pensei aqui que, se a Xiaomi não melhorou especificamente nas coisas, nos sensores, talvez ela tenha aprimorado o software. Mas não, meus amigos. Ambos os celulares são idênticos também no quesito de fotos. A câmera ultra-wide muda completamente as cores e deixa a foto com aquela qualidade muito inferior do sensor principal. É o que se paga por ter um sensor de 108 e um sensor de 8. Então, eu não recomendo usar ela quando você realmente precisa de uma foto no ângulo mais aberto. Quem sabe uns 3, 4 passos para trás resolva o seu problema. Já em selfies, nossa, os Xiaomi nunca se saíram bem e essa moda continua aqui também. A gente sempre sai um pouco pálido mais do que realmente é. E o fundo da foto costuma ficar estourado. É claro que existem celulares que tiram selfies muito piores que essas aqui, mas as do 12S estão iguais às do 11S. E eu queria ver uma melhora, não uma estagnação. Principalmente nesses celulares de entrada. E agora, meus amigos, eu estou gravando aqui com a câmera frontal do 12S para testar a qualidade de vídeo. E eu vou precisar da ajuda de vocês para saber se esse vídeo aqui prestaria como um criador de conteúdo. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa parte aqui gravando com a câmera frontal do aparelho. Também já deixa um like aí no vídeo para fortalecer e mais pessoas encontrarem aqui o 12S com a nossa análise, tá bem? Pois é, aqui a gente não tem uma filmagem de 60 frames ou 4K. Nos celulares da linha Redmi, você precisa se contentar com Full HD a 30 frames. Esse era um ponto fraco no 11S que eu critiquei ano passado e nada foi resolvido nessa nova versão. Pelo menos a estabilização virtual funciona bem, dá sim para fazer uns vídeos com a câmera principal desse celular. Mas eu sinto falta daquela fluidez que os 60 frames proporcionam, principalmente se você fizer um vídeo com movimentação. Algo que outros celulares de entrada como o Galaxy A34 tiram de lenda. Esse aparelho é atualizado, já vem com o Android 13 rodando o MIUI 14. Isso significa que ele vai receber o Android 14 e o 15. Diferente do 11S que também já está rodando o 13, mas não vai receber mais atualizações. Apenas as de segurança até o 2025. Então, esse sim pode ser um ponto positivo em relação ao celular anterior. Vai ficar atualizado por mais tempo. Eu vou deixar aqui o alerta. Tomem cuidado na hora de comprar esse celular. O nosso modelo vem sem o 5G e também sem pagamentos por NFC. Então, se você faz uso dessas tecnologias, leia bem o anúncio na compra. Nem todo 12S tem 5G e NFC. Apenas alguns dos modelos. Vamos dar uma olhadinha agora nos concorrentes, tá? Nessa faixa de preço entre R$ 900 e R$ 1.400 é onde moram aqueles celulares de entrada. Aqui a gente teve várias opções interessantes lançadas esse ano mesmo ainda. A gente começa pelo Note 12 comum. Ele é o mais barato, mas definitivamente eu não recomendo a compra desse celular. A tela dele pode até ser melhor que essa aqui, mas ele tem apenas 4GB de RAM e um processador inferior ao 12S. No lado da Motorola, o concorrente principal seria o Moto G53, que é um celular que não saiu muito bem em nossos testes. A única coisa que salva ele é um design bonito e a bateria de resto, performance, câmeras e telas são inferiores ao 12S. Já no lado da Samsung, a coisa fica muito mais interessante. Eu até colocaria o 12S para competir com o A34, mas a Samsung viu a recepção incrível que esse modelo teve e deu uma aumentadinha no preço. Talvez na época que você esteja assistindo esse vídeo aqui, os dois estejam com um valor mais similar. Então você pode ficar sabendo que o A34 é melhor que o 12S em praticamente tudo. As câmeras da Samsung ainda são muito superiores às da Xiaomi. Ele tem um processador muito mais moderno que o da MediaTek e uma tela Super AMOLED de 120 Hz. Filma em 4K, 30 frames ou Full HD 60. E a melhor parte tem IP67, que é proteção contra água e poeira para um celular de entrada. Esse é o celular de entrada que você deve buscar em promoções e correr atrás. O único lado negativo do A34 é que ele demora duas horas para carregar. É o dobro do tempo que praticamente todos os celulares da Xiaomi. O Redmi Note 12S é bom em praticamente tudo, sem serem excelente em nada. É exatamente isso que a maioria das pessoas procuram na hora de escolher um celular mais básico para comprar. É um aparelho com performance o suficiente para rodar todos os aplicativos sem travar, câmeras satisfatórias, uma bateria que dá para durar o dia inteiro e um sistema operacional em dia com uma tela que é muito boa. A única reclamação que faltou é uma evolução. Ele deveria ser melhor que o 11S e não igual. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar na descrição desse vídeo aqui links para o comparativo entre o 11S e o Note 12. E também o review do A34. É o celular que está em um nível acima desse aqui. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.